E aí, pessoal, beleza? Grão do Raposa, Caramba de Card, sejam todos muito bem-vindos Mais um vídeo aqui nesse canal Só no vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing aqui Eu tenho dois cartões, tá até molhado Essa daqui eu já rasguei Dois unbox, vocês com certeza já viram aí na thumb De quais cartões que se tratam Nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois cartões hoje Na realidade eu vou mostrar pra vocês Unbox, eu tô assim porque aqui no Goiás tá tempo de chuva E tá um pouco frio, tá ok? Eu também tava me arrumando pra sair Mas como a chuva deu uma certa engrossada E eu precisava também gravar esses vídeos Eu não tive como sair, tá bom? Mas quero te pedir que você se inscreva no nosso canal Ative o sininho pra receber sempre nossas notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que é conteúdo assunto Que a gente trouxe aqui Então pessoal, hoje nós vamos trazer aqui dois unbox O primeiro é do cartão da Zema Pessoal, da nova continha da Zema Acho que eu não falei nela aqui ainda Tô falando agora E futuramente eu vou falar um pouquinho sobre essa conta da Zema Pra saber se essa conta da Zema ela é boa ou não Tô com um envelope aqui Que é o cartão da Zema E chegou muito rápido, diga-se de passagem Não demorou muita coisa Eu acredito que eu fiz semana passada Já chegou muito rápido Esse cartão chegou aqui Entregue aqui pela transportadora Flash vermelho Muito rápido Demorou um pouquinho mais Porque o entregador batia na porta Não tinha ninguém pra receber E essas encomendas aqui são aquelas que você tem que assinar Pra que eles comprovem lá que você recebeu Tá bom? Então tá lacradinho aqui Eu vou abrir Até o momento em que eu abri o aplicativo da Zema lá Eu só tinha esse cartão aqui Eu não sei dizer se ele é crédito ou não Mas acredito que não é Devo ser só débito Eu não sei Tá bom? Então aqui tá tudo certo Deixe meu endereço Envelope azulzão Vou tentar abrir aqui Pra mostrar pra vocês Se esse cartão é bonito Tem muita gente aqui no YouTube Que andou fazendo vídeo Sobre esse cartão da Zema Provado com limites bons Outras pessoas não E a gente vai Tá falando um pouquinho Sobre essa nova continha digital Da Zema Tá bom? Aqui tem outro papel Aqui já não tem mais nada E aqui tá dizendo Olá Ó, o cartão já caiu Parabéns por adquirir o cartão Zema A partir de agora Você vai viver as melhores experiências Com o seu cartão Pagar suas compras Ou fazer um saque Será muito mais prático e seguro Aproveite pra conhecer outros produtos E serviços em nosso site Você tem em mãos o cartão de crédito Que vai melhorar a sua vida Tá dizendo que é crédito, né pessoal? Mas vamos ver Em alguns casos eu acredito Que vai ser só débito Ele caiu aqui Deixa eu pegar Então gente, tá aqui ó Esse cartão Visa Vocês estão vendo aí Certinho Tá aí Esse cartão Visa Não é um cartão muito bonito Deixa eu ver se eu consigo tirar Essa pagetinha aqui A pagetinha aqui Tá dizendo Desbloqueie seu cartão Pelo app Zema Financeiro Através da nossa central de atendimento Tá bom E Eu vou fazer o desbloqueio Pessoal Em outro vídeo Eu trago pra vocês Se ele é Crédito ou não Tá bom Um cartão que não é tão feio Tá bom Tá aí ó Cartão Zema Zema Financeiro Tá bom E o outro cartão Que eu vou mostrar pra vocês Aqui no unboxing É o MBank Que demorou horrores Pra chegar O MBank Mas Sim, chegou Deixa eu arrancar ele Já rasguei aqui Já E vou pegar ele aqui Pra mostrar pra vocês Que é o Marisa E vai ter que rasgar Não tem jeito Esse cartão Tava construindo lá no site Que tentaram entregar E não conseguiram E tá aí pessoal Olha só Um cartão muito bonito Eu achei Bastante bonito Eu achei que ele viria Aqui numa textura Meia fosca Mas não Antes de tudo Desbloquei seu cartão Pelo aplicativo Construindo o cartão MBank E tal Cada gente Te ajuda A ser mais 10% de desconto Primeira compra Aceita em supermercados Farmácias e tal Parcelamentos diferenciados 50% de desconto Em ingressos Então Tá aí Deixa eu Mostrar pra vocês Aqui mais detalhes Desse carinha Tirando aqui Essa tarjetinha Aqui da frente Desbloquei pelo app Né E Conforme tava falando Pra vocês Lá no Lá no site No aplicativo Itaucard Estava dizendo Que este cartão Já tinha voltado Pessoal Que era pra pedir Uma nova via Tá bom Então pessoal Tá aí o cartão MBank Tá ok Esse aqui é o cartão Bandeirado É Da Marisa Em parceria com Itaucard Ele tem 1700 de limite E Falei sobre ele Aqui muitas vezes Inclusive Vou ver se eu deixo Aqui também Na descrição O link Pra quem quiser Pedir esse cartão Você pode ir lá No site da Marisa E pedir por lá Também O seu cartão Da Marisa E usar uns meses E daqui a uns meses Vai te dar a opção De solicitar esse cartão Aqui Em outras Em outras opções Você pode ter esse cartão Aqui automaticamente Na hora Já de crédito mesmo E assim Sucessivamente Tá bom Então Foi aí o unboxing Desses dois cartões Ambos são cartões Um é Mastercard E o outro é Visa Cartões Que eu não Esse daqui é crédito Esse daqui eu não sei dizer Se ele vai ter a função crédito Mas eu vou fazer o desbloqueio E vou fazer o desbloqueio Agora não vou mostrar desbloqueando Mas eu volto aqui Uns minutinhos E vou Falar pra vocês Se é crédito ou não Então espere aí Então pessoal Voltamos aqui Tô com o aplicativo Aqui da Zema Desse cartão aqui Aberto Não fala se foi crédito Existe aqui uma opção Aqui onde eu posso Clicar aqui E solicitar A função crédito Vamos ver o que vai dar aqui Contrato do cartão múltiplo Da Zema Financeira Tem todo um contrato Aqui onde você tem que ler Eu aconselho você Dar uma lida aqui Pelo menos Nos pontos mais importantes Onde vai falar Sobre se ele tem anuidade Se não tem anuidade O que você pode fazer Pra conseguir anuidade E tal Esse é só um exemplo Que eu tô dando pra vocês Vocês dão uma lida Até o final Um contrato muito extenso Como qualquer outra financeira Que oferece Cartões de crédito Também tem um contrato Muito extenso Aqui embaixo Eu vou clicar ali Em concordo Aqui vai aparecer Meu endereço Que é claro Vai estar respondido aí E vou clicar aqui Na opção solicitar crédito E eles estão De cara dizendo Que não foi possível Consultar a situação Da análise de crédito Tente novamente Mais tarde Deve estar tendo Algum problema No sistema Mais tarde eu faço Faço um vídeo Exclusivo Pra vocês aí Que são clientes Do cartão da Zema Tá bom? Então até esse exato momento Ele não tem crédito Ele é um cartão múltiplo E está disponível Apenas a função débito Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau